Fox 3Q Podcast. Seja bem-vindo ao primeiro episódio. Eu sou o João Paulo Morales, sou jornalista e produtor audiovisual da Hunter Press, e é neste espaço que nós vamos nos encontrar a cada 15 dias para falar sobre aviação militar e principalmente aviação de caça. A cada episódio nós vamos comentar os principais assuntos e fatos da semana, tirar dúvidas em geral, e vamos chamar um entrevistado para comentar a sua experiência com a aviação de caça. O nosso foco é contar histórias, comentar sobre sistemas, equipamentos, operações militares e tudo o que gira em torno desse universo da aviação de combate. Esse projeto se inicia com o apoio da SABE do Brasil, que é a fornecedora dos caças de próxima geração da Força Aérea Brasileira, o F-39 Gripen. Ao todo, 36 caças foram adquiridos num dos maiores contratos de transferência de tecnologia que já existiam no Brasil. Sobre o próprio Gripen, aliás, teremos muitos assuntos para tratar. Mas aí uma curiosidade. Afinal, o que é Fox 3? Fox é um código utilizado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte para definir em exercícios ou situações reais Qual tipo de armamento o piloto de caça vai usar num combate aéreo? Fox 3 indica o lançamento de mísseis guiados por radar ativo, característicos por terem longo alcance e precisão. Esses são os nossos objetivos aqui com o Fox 3 Q Podcast. Aproveite e conheça o nosso website, f3kpodcast.com.br Lá você vai conhecer um pouco mais sobre a nossa proposta de trabalho, como surgiu a ideia desse podcast, detalhes sobre os próprios entrevistados e outras curiosidades sobre o mundo da aviação de combate. O nosso primeiro entrevistado é o Brigadeiro do Ar, Teomar Fonseca Quirico. Ele é piloto de caça com mais de 2 mil horas de voo só em aeronaves de caça. Ele voou os jatos TF-33 no 1º do 14º Grupo de Aviação, Esquadrão Pampa, lá no Rio Grande do Sul. Foi para os Estados Unidos e fez o curso nas aeronaves F-5B e F-5E e trouxe essas aeronaves para o Brasil em voo, quando elas foram adquiridas em meados dos anos 70. Ele participou do desenvolvimento do programa AMX na década de 80 diretamente lá na Itália e depois ele comandou o 1º do 16º Grupo de Aviação, o Esquadrão Adelphi, já operando o AMX no início dos anos 90. Então ele tem muita história para contar, é uma pessoa sensacional. Seja muito bem-vindo, Brigadeiro Quirico. Brigadeiro, então conta para a gente como é que foi esse início, esse despertar da aviação na tua vida. Tem pais que são militares, foi influenciado para alguém, como é que nasceu esse entusiasmo pela aviação? É mais ou menos a história de uma pessoa normal. Uma pessoa normal, de um jovem que, em um determinado instante, acha que, como todos os jovens, tem a sua atração voltada para a aviação. Acho que todo jovem, todo menino, em um determinado instante da vida, olha para cima e o avião atrai, por algum motivo qualquer, né? A aventura, o ruído, eu fui daqueles garotos que montavam os modelinhos da Revel, eu tinha uma série desses modelinhos, né? Que eu montava, a empregada desmontava, né? Quando eu ia limpar em casa. E foi assim que a minha curiosidade e a minha atração pela aviação nasceu e se manteve. Num determinado instante da vida, eu entrei no colégio militar, fiz concurso para o colégio militar. E, num determinado instante, eu decidi que queria ser piloto. E, com isso, acabei entrando na Força Aérea, cujo conhecimento era muito pouco. Eu tinha um conhecimento muito limitado do que era a Força Aérea Brasileira e muito menos do que era a aviação de caça. Brigadeiro, então esse foi o despertar. É aí que é o início de tudo, é a gênese de tudo. Falar especificamente do instante em que a chama da aviação apareceu e sedimentou e fez com que eu decidisse ser piloto. Na verdade, além dessas questões de atração do avião, de montar modelinha, etc. Sempre me atraiu muito, e isso daí, às vezes, as pessoas falam, pô, Kyrick, não falo isso não, que é quase que uma derrota, entre aspas. Eu, na verdade, queria ser piloto embarcado, eu queria ser piloto naval. Me atraía muito os filmes de ver avião de caça pousando em porta-aviões. Ver as filmagens daqueles aviões, daqueles pousos a bordo, todo aquele contexto de coisa perigosa, coisa que exige realmente muita atenção, que exige muito cuidado. Aquilo ali, de alguma forma, me surgiu a chama da aventura, quem sabe dizer isso. Então, eu, na verdade, eu queria ser piloto naval. Eu, quando fiz o último ano do Colégio Militar, eu fui, inclusive, da turma de Marinha do Colégio Militar, porque a minha intenção era ser piloto naval, piloto de caça naval. Só que, na época, eu fiquei sabendo que a Marinha não voava os aviões. Quem voava o avião a bordo do porta-aviões era um piloto da Força Aérea. Então, embora eu estivesse em turma de Marinha, embora eu quisesse ser piloto naval, ok, já que para voar avião a bordo de porta-aviões tem que ser piloto da Força Aérea, é ok, eu entrei para a Força Aérea. Tanto que eu tenho um dia de escola naval. Eu tenho um dia que eu me matriculei na escola naval, porque à tarde, somente à tarde daquele dia, é que ia sair o resultado do exame médico para ingresso na Força Aérea. Agora, quando no dia daquele mesmo dia, à tarde, saiu o resultado do meu exame médico e que eu tinha sido aprovado para ingressar na Força Aérea, Então, eu pedi desligamento da escola naval e passei a minha atividade de Força Aérea propriamente dito. E como é que foram esses passos iniciais, esse começo na carreira militar propriamente dito? Só quando eu comecei a conviver na Academia da Força Aérea, na escola de aeronáutica, que era exatamente aqui, foi aqui que eu tive a minha formação inicial de Fokker, aqui nas instalações do Musal. Nesses hangares era onde nós tínhamos sala de brife, etc. Aqui nos Campos dos Afonsos, no Rio de Janeiro mesmo. Aqui que a minha carreira começou e aqui que eu comecei a ter noção do que era a aviação da Força Aérea brasileira, os diversos tipos de especialidade. E eu fui seguindo a carreira normal. Fiz o meu curso primário de Fokker, num determinado instante, a minha turma foi a primeira turma voar T37 na FAB. Isso daí em 1968 eu fui de um curso experimental de T37 e em 1969 a minha turma realmente em Pirassununga voou T37. E ao final do curso eu fui designado para voar aviação de caça. Não sei muito bem como é que foi o meu rendimento na minha instrução, mas eu sei que ao final de tudo eu fui selecionado e fui indicado para fazer o curso de caça em Fortaleza. Isso daí numa trajetória absolutamente normal, comum a todos os meus companheiros, comuns a todos os meus amigos, nada de excepcional. E depois da Academia da Força Aérea, a sua carreira, ela continuou em que caminho? Fui para Fortaleza, isso daí em 1970. E lá no primeiro do quarto, no Esquadrão Pacal, na época ainda não era chamada Sorbonne da Caça, ela passou a ser Sorbonne da Caça, ser chamada Sorbonne da Caça um pouco mais tarde. Mas lá no primeiro do quarto, em 1970, nós começamos o curso mais ou menos 34 companheiros, e saímos 17 pilotos de caça. Era um curso bem difícil então, Brigadeiro. Então houve uma seleção bastante pronunciada no TF-33, e de Fortaleza, isso daí em 1970, eu fui escolher, por conta de uma série de contingências, pela antiguidade, e por uma série de outras condições, eu escolhi ir para Porto Alegre. E passei três anos lá no primeiro do 14, voando o TF-33. Na época, eu quando cheguei lá, o comandante do primeiro do 14, o Esquadrão Pampa, era o então Major Batista. Olha, que legal! Que mais tarde acabou se transformando no Ministro da Aeronáutica, e depois o nosso comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Batista. Isso aí foi em 1971. Voei lá no Esquadrão Pampa por três anos, e ao final desses três anos, ou no final do terceiro ano, houve a seleção dos pilotos que iriam fazer o curso de F-5 no exterior. A FAB havia, em 1973, escolhido o F-5 como um avião que iria substituir o TF nos esquadrões da caça, além do Mirage. E aí sim, eu saí de Porto Alegre, em 1973, e vim, em 1974, para o primeiro grupo de caça. Então, o que aconteceu nessa nova etapa de vida, Brigadeiro? Na época, o grupo de caça estava voando chavante. Eu fiz uma breve introdução no chavante, poucas horas voadas de chavante. E, mais ou menos em maio, março, abril, houve a indicação propriamente dita de quem iria fazer o curso completo de F-5, cerca de 60, 70 horas de F-5 nos Estados Unidos, e aqueles que iriam fazer apenas o curso de traslado, que era, basicamente, umas 20, 30 horas, apenas para poder permitir o traslado das primeiras aeronaves, das primeiras esquadrilhas. Eu fui indicado para fazer o curso completo, em 1974, eu fui para os Estados Unidos. E o que foi essa experiência de participar, de ser do primeiro grupo de aviação de caça, que, inclusive, foi uma unidade pioneira, que lutou na Segunda Guerra Mundial, na Itália, que tem uma tradição, uma história de combate. Como é que aquilo impactou na sua vida? Quando eu cheguei no grupo de caça, em 1974, eu, obviamente, passei a conviver diuturnamente lá com o ambiente e com a rotina do esquadrão que tinha sua origem na Segunda Guerra Mundial. Nós, quando eu estava no Pampa, quando nós estávamos em Fortaleza, havia apenas três unidades de caça. Era Fortaleza, era Canoas e era Santa Cruz. Depois é que Anápoles foi criada e as demais unidades. E a gente sempre tinha noção, né? Ah, o grupo de caça, o grupo de caça, os veteranos. A gente sempre ouvia essa história, ouvia esse papo. Mas é interessante que, quando eu saí do Pampa e cheguei no grupo de caça, o grupo de caça era ainda naquelas instalações antigas no hangar do Zeppelin. Quando eu cheguei em 1974, o grupo de caça ainda estava instalado nas instalações originais que o grupo de caça ocupou quando chegou da Itália. O primeiro esquadrão na ala oeste, o segundo esquadrão na ala leste e as aeronaves distribuídas dentro do hangar para fins de manutenção. O histórico do grupo de caça, havia lá uma sala onde tinha o histórico do grupo de caça, que era o histórico que os veteranos haviam trazido da Itália. E havia um oficial, inclusive, responsável pela manutenção e preservação daquela sala. Então, quando eu cheguei em Santa Cruz, propriamente dito, e passei a conviver com aquele ambiente, é interessante, porque somente quem serve em Santa Cruz consegue perceber o peso, entre aspas, o peso que existe em estar naquela unidade. Eu costumo dizer que todos os esquadrões da FAB têm a sua personalidade, têm a sua maneira de ser, têm a sua atitude, têm a sua eficiência. Todos, todos. E, de uma certa forma, todos são muito bons. Mas o grupo de caça, ele carrega aquela aura a mais que é a aura dos veteranos. E é interessante, porque agora, mesmo hoje, a gente conversando com os comandantes, o atual ou os recentes, é que eles costumam dizer, pô, brigadeiro, é só quando eu cheguei aqui que eu comecei a ver realmente o peso que é a tradição do grupo de caça. Porque os veteranos, os familiares dos veteranos, os familiares em primeiro grau, os filhos daqueles militares que estiveram na Itália, eles hoje estão vivos, estão aí na faixa dos seus 60, 60 e poucos anos. E eles realmente carregam ainda toda aquela aura, toda aquela imagem, toda aquela tradição que os pais deles trouxeram lá da guerra, todas aquelas histórias. E eles, de uma certa forma, exigem, entre aspas, indiretamente, claro, a preservação dessa história, a manutenção dessa história, a continuidade dessa história. E naquela altura, na década de 70, muitos veteranos ainda estavam vivos, né, brigadeiro? Muitos daqueles que combateram na Segunda Guerra Mundial, vários moravam, inclusive, no Rio de Janeiro. Como é que era essa interação? Nesta ocasião, ainda havia um certo distanciamento dos veteranos em relação ao efetivo, à atividade de força aérea, real de força aérea, por uma série de motivos, né? E eu vivi essa reaproximação dos veteranos com o efetivo do momento. Essa reaproximação, ela ocorreu paulatinamente, foi conduzida com cuidado, foi conduzida com sabedoria, e num determinado instante, eles, veteranos, passaram a viver conosco dentro dos esquadrões. E a gente ter a oportunidade, nós termos a oportunidade de conversar com o brigadeiro Nero Moura, conversar com o brigadeiro Meira, conversar com o brigadeiro Motapaz, que foi prisioneiro de guerra, liberado pelos russos lá em plena Alemanha. A gente, nós conversarmos com ele, e termos ele dentro do nosso esquadrão, dentro do nosso dia a dia, é uma experiência que a garotada de hoje tem noção disso, tem noção do que seja, mas, lamentavelmente, não terão oportunidade de viver. Brigadeiro, e como é que foi a transição, a saída do grupo de caça e o próximo passo que o senhor deu aí na sua carreira? Bom, eu convivi lá no grupo de caça durante muito tempo, foi cerca de mil horas de F-5, em um determinado instante eu fui transferido do grupo de caça e fui para o então comando aerotático, estou falando isso em 1980, em 1981, em 1981, estou trabalhando lá no comando aerotático, quando eu volto de férias em 1982, me deram a informação de que eu estaria sendo transferido para São José dos Campos para compor um grupo que estava trabalhando na implantação da nova aeronave de caça que a Força Aérea Brasileira estaria desenvolvendo, que era o AMX. Ou seja, aí as coisas começam a dar uma guinada na vida, começam a sair de um foco operacional e tomar um outro rumo. Seria isso, Brigadeiro? Na minha imaginação, eu estava imaginando que a minha experiência de piloto de caça, de mais de 10 anos voando caça, mais de mil horas de F-5, que a minha experiência como piloto de caça fosse realmente contribuir neste grupo de implantação. Mas, na verdade, eu fui bater em São José dos Campos num grupo que administrava o contrato de desenvolvimento da aeronave AMX junto à Embraer. Então, foi o primeiro grupo de acompanhamento e controle que foi criado por conta do programa AMX. Toda essa experiência de GAC, Grupo de Acompanhamento e Controle, que a gente tem hoje nas diversas empresas que desenvolvem trabalhos para o comando de aeronáutica, essa experiência que começou lá no AMX. Então, esse GAC foi criado, na época, era o Tenente Coronel Duncan, de gratas recordações, ele era o chefe. E eu entrei dentro, nesse grupo, para fazer um trabalho administrativo, de acompanhamento do contrato de desenvolvimento, onde a minha experiência de piloto de caça diria que era pouco utilizada na medida em que a especificação do avião já estava feita, toda a definição do avião como sistema de armas já estava feita. Eventualmente, sim, uma ou outra questão a gente podia assessorar. E eu passei a desenvolver esse trabalho administrativo por cerca de dois anos, de 82 a 84. e em 1984, eu fui designado para compor a REMAB, Representação do Ministério da Aeronáutica na Itália, para sim, acompanhar na Itália o trabalho que era feito na Embraer, era fazer aquele acompanhamento lá na Itália num grupo binacional, brasileiros e italianos. Eu passei dois anos na Itália, dentro de um grupo de trabalho, grupo de lavouro, do programa AMX, acompanhando a implantação do contrato. Vamos aproveitar essa experiência, aproveitar que ele já está aí e ele continua essa missão. Agora, de uma parte gerencial, ele volta para uma parte operacional. na época, o protótipo italiano estava voando, ia, voou, fez o seu primeiro voo. Aqui no Brasil, continuavam os mesmos trabalhos com o voo do nosso protótipo. Quando eu retornei da Itália, acabei fazendo o curso de comando de Estado-Maior, é isso aí, eu era o oficial certo, eu era o oficial certo. Eu estava no lugar certo, na hora certa, não necessariamente era o oficial certo, mas estava no lugar certo, na hora certa. Alguém tinha que chefiar a implantação do esquadrão. Então, quase que a força aérea, quase que foi forçada, entre aspas, a pegar, me pegar, né? Ah, pega esse sujeito aí porque já está há tanto tempo no programa, já foi piloto de casa. Então, pega ele, que pode ser que ele faça alguma coisa. E aí, sim, eu fui designado para ser o primeiro comandante na implantação. Isso aí, em 1988. E foi aí que eu comecei a efetivamente, aí sim, efetivamente trabalhar na implantação do AMX como um avião de caça, como sistema de armas para ser empregado operacionalmente pela FAB. Brigadeiro, e como é que foi esse início? Já que nada existia, né? A unidade não existia, o avião era novo. Como é que foram esses primeiros passos nessa nova jornada na vida? A implantação do AMX, o nosso hangar não estava pronto. Nosso hangar não estava pronto. nós começamos um grupo de... Éramos quatro oficiais aviadores, só eu, o Brigadeiro Sousa e Melo, o então Capitão Amaral e Capitão Machado, eram quatro aviadores, três oficiais especialistas e 20 sargentos. Nós começamos numa salinha do grupo de caça, do segundo esquadrão, lá do esquadrão Pif-Paf. E à medida que o esquadrão foi crescendo, nós acabamos migrando para o hangar do Zeppelin, nas instalações que o primeiro, o então, primeiro do 13, que foi desativado, né? Esquadrão de ligação e observação, que deu origem ao terceiro do oitavo, né? Que deu origem aos terceiros do oitavo. Esse esquadrão, essa unidade, ligação e observação, ocupava as instalações do grupo de caça, lá, dentro do hangar do Zeppelin. E quando nós, na implantação do Adelphi, nós saímos da sala do grupo de caça, nós fomos para essas instalações. Então, nós passamos a viver dentro das instalações do primeiro esquadrão, quando voltou da guerra, ali no hangar do Zeppelin. Então, você vê como é que a história dá volta, né? Nós, implantando o AMX, um avião que, no final das contas, acabou fazendo a missão que o grupo de caça fez na Itália, de caça-bombardeiro. Praticamente, foi só a missão de caça-bombardeiro. Ou seja, o herdeiro da missão do grupo de caça na Itália, o Adelphi, incorporou. Além de incorporar a palavra Adelphi como código, nós passamos a viver dentro das instalações que o primeiro esquadrão, quando voltou da Itália, ocupou. Então, isso daí faz tudo um cenário onde nós sempre íamos beber a água, íamos sempre lá na história para beber a água, para trazer para cá a nossa experiência, a nossa... a nossa... a rotina que nós estaríamos implantando a partir de então, mas sempre bebendo lá do passado as experiências e a história. É interessante. Ou seja, é um olhar no futuro sem se esquecer do passado. Então, quando eu falo do AMX, por trás dessas minhas palavras estão todos esses momentos vividos por nós na fase de implantação. E eu diria que não foi muito fácil, foi um pouco difícil realmente, por uma série de circunstâncias, por uma série de circunstâncias. Eu costumava dizer lá na época, e sempre reitero isso, a Força Aérea nos deu uma folha de papel em branco e disse para nós, vocês aí escrevam como é que vai ser a operação desta aeronave. E nós, nesta folha de papel em branco, era realmente uma folha de papel em branco, porque não existia no mundo nenhuma experiência pregressa de como essa aeronave devia ser empregada, de como essa aeronave devia ser utilizada. Então, basicamente, no Brasil, o Adelphic iria ditar a maneira como o AMX seria empregado no futuro? Basicamente, é isso, Brigadeiro? Os italianos estavam muito pouco à nossa frente, havia muito pouca troca de informações nossas a nível esquadrão, a nível Força Aérea, eventualmente, em termos de programa, pudesse ter algum tipo de contato entre as empresas, mas a nível esquadrão eram realmente dois mundos separados, italianos e brasileiros. E nós tivemos, então, essa folha de papel em branco colocada à nossa frente para escrever. E os instantes foram difíceis, porque não tínhamos instalações ainda prontas, a nossa logística não estava toda ela implantada. A via Santa Cruz era realmente, Rio de Janeiro apavorava muita gente e em Rio de Janeiro, Santa Cruz mais ainda lá, quase que no final da Zona Oeste, isso tudo criava aquela dificuldade indireta, não muito palpável, mas perceptível, de que na hora que você tinha que ter alguém para ir compor a unidade, era difícil encontrar voluntários para isso. E esse cenário, ele mudou posteriormente? Mas, quando nós começamos a voar o avião, nós começamos a utilizá-lo e começamos a partir de 1992, quando nós fizemos o primeiro emprego operacional desta aeronave, no 22 de abril, quando ela começou a mostrar-se realmente do que era capaz como aeronave de caça, começou realmente a crescer um respeito muito grande pelo avião, pela capacidade dele, por aquilo que ele permitia à Força Aérea executar missões que não eram permitidas que outras aeronaves como o F-5 e o Mirage cumprissem. Quando nós fizemos a primeira participação nossa na FIDAI, na Feira Internacional de Aeronáutica Espaço do Chile, e eu conto essa história sempre porque realmente é um ponto marcante, nós estamos falando de 1990, nós tínhamos recém recebido as primeiras aeronaves e nós fomos solicitados a participar da Feira Internacional de Aeronáutica Espaço no Chile com duas aeronaves. E nesse deslocamento nós utilizamos apenas o tanque pequeno, o tanque externo pequeno de 580 litros, não esse que está aqui, que esse é de 1100, mas o tanque pequeno de 580 litros, nós fizemos São José dos Campos e Santa Maria e de Santa Maria fomos direto a Santiago. E quando nós chegamos em Santiago e pousamos lá na base dos nossos amigos chileno e eles nos perguntaram aonde nós tínhamos pousado entre Santa Maria e Santiago, onde nós havíamos pousado para fazer um pouso intermediário e reabastecer, e nós dissemos que tínhamos feito direto de Santa Maria a Santiago sem reabastecimento em voo, com um tanque de combustível externo pequeno, quando eles perceberam a capacidade do avião de fazer isso de uma pernada só, nós sentimos que naquele instante toda a geopolítica da América do Sul estava mudada, porque a partir dali o Brasil dispunha de uma aeronave de uma grande capacidade de alcance, com uma boa capacidade de armamento e acima de tudo que viemos a perceber mais tarde, com uma capacidade de acerto extremamente grande, nós passamos a dispor dessa aeronave coisas que as demais forças aéreas da América do Sul não possuíam. Então, a partir do momento em que a aeronave começou participando das manobras internas da Força Aérea, em deslocamentos desse tipo como nós fizemos para Santiago. E quando fizemos o primeiro emprego no 22 de abril de 1992 e fizemos um ataque a solo e tivemos um bingo total naquele emprego, a partir daquele instante no ambiente de aviação de caça, no ambiente de piloto, aí sim, nós começamos a ter a perfeita noção do que a aeronave permitia fazer face a um F-5 e a um Mirage. E, Brigadeiro, por tudo isso que o senhor está contando, o AMX, na sua opinião, ele é um divisor de águas? Eu diria que sim. O AMX tem um lugar marcado na história da Força Aérea e na aviação de caça, do mesmo jeito que o Mirage estabeleceu um marco, que foi a defesa aérea implantada no país. O F-5 implantou uma nova doutrina de combate aéreo quando nós trouxemos dos Estados Unidos essa nova filosofia de combate. Então, o F-5 também é um marco na aviação de caça. O AMX ele marcou um antes e um depois. Nós podemos tranquilamente na Força Aérea estabelecer um marco de antes em termos de ataque ao solo, em termos de missões de longo alcance, onde precisão máxima é exigida, sobrevivência máxima é exigida. Neste contexto operacional, o AMX marcou uma história que a gente pode dizer. Existe o antes do AMX e o depois do AMX. Tá certo, obrigado. E uma curiosidade agora, de onde surgiu o nome Adelphi para o primeiro do décimo sexto grupo de aviação? Como é que essa ideia ela nasceu? Ela remonta, eu sei que a palavra remonta a uma tradição da Segunda Guerra Mundial, não é isso? O código Adelphi, né? O grupo de caça tem, a tradição está escrita, está escrita, né? O Adelphi é um cigarro, na época a gente era chamado de cigarro mata-rato, um cigarro, poxa, duro, né? De fumar. Isso daí estamos falando da década de 40, né? E essa história é a história que é contada pelo Brigadeiro Moreira Lima no livro Sentapua dele e ele diz, né? Quer dizer, surgiu de uma brincadeira, né? Era aquela propaganda que existia nas rádios brasileiras da época, né? De um cigarro mata-rato, mas era uma propaganda que devia ser tão massificada que o jingle que cercava a apresentação do cigarro ficou no inconsciente coletivo da massa popular, né? Então, isso aí, quando os pilotos, os militares do grupo de caça se reuniram, querendo ou não, essa música e esse... a palavra Adélfio estava no subconsciente, né? Das pessoas, né? E as brincadeiras que eu imagino que eles tinham, que são as mesmas brincadeiras que nós temos de gozação de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro, e no final das contas, num determinado instante, em plena guerra, né? Quando o comandante da 12ª Força Aérea foi visitar o grupo de caça que o brigadeiro Nero Moura falou, pô, Moreira Lima, faz uma homenagem aí ao general, faz um Adélfio aí ao general. E aí o Moreira Lima, ali, pela inspiração do momento, fez o primeiro grito Adélfio, o primeiro brado Adélfio em homenagem a uma pessoa. Então, aquilo ali foi o improviso do brigadeiro Moreira Lima, numa solicitação que foi venda pelo Nero Moura e que ele passou a ser utilizado. Aquela palavra, aquele jingle, aquele ritual todo da Palmas e o Adélfio foi, pela primeira vez, utilizado para homenagear uma pessoa. A partir de então, o grupo de caça, eles lá na guerra, as coisas são assim, ninguém sabe muito bem o porquê, mas eles passaram, da mesma forma que fizeram homenagem ao general americano, eles passaram a fazer isto em relação aos companheiros mortos e abatidos em combate. Quando nós iniciamos a implantação do 16, do esquadrão, volto a falar, era uma página de papel em branco, que é um tudo, para escrever tudo, desde, como é que se faz o pilófio, como é que se faz inspeção externa, como é que se faz rolagem, qual é o código rádio da aeronave, qual é o código rádio do esquadrão. Estávamos eu e o brigadeiro Sousa e Melo, na época, o Sousa e Melo era a major, era a operação, nós estávamos conversando, surgiu a ideia, pô, Melo, a palavra Delphi. Aí o Melo até falou, o Melo sempre, sempre certo, sempre preciso da forma como ele é, e falou, pô, brigadeiro, mas é uma palavra muito cara aos veteranos, será que eles, como é que eles vão encarar isso? Aí, vamos lá, vamos consultá-los, porque nós imaginávamos, sim, por conta das características do avião, pelas características da nossa missão, nós sempre iríamos beber na nossa experiência de guerra, na nossa experiência de caça-bombardeiro, então sempre tinha a ideia de beber na experiência do grupo de caça, na experiência do caça-bombardeiro, da guerra. Aí surgiu a ideia do Adélfia entre mim e o Sousa e Melo, aí sim, nós fomos lá numa reunião na casa do Brigadeiro Nero Moura e numa reunião lá das segundas-feiras que ele sempre fazia, nós falamos, pô, brigadeiro, nós estávamos assim, assim, assado, implantando essa aeronave, e estávamos pensando em utilizar o código Adélfia para o código rádio da nossa esquadrão. O que é que o senhor acha? ele praticamente nem colocou em discussão lá entre os veteranos presentes naquele instante. Ele, de cara, ele, pô, Brigadeiro, qual é uma excelente ideia, pô, nos honra muito, nos dará muita honra vocês utilizarem essa palavra como código. Então, quando fala-se um Adélfia, quando nós prestamos um Adélfia a um companheiro que está sendo enterrado, a um companheiro que está sendo, que nos está nos deixando, isso daí, realmente, por trás do ritual, por trás da palavra, existe todo esse sentimento de que é o máximo, é o máximo que um dia nós juramos fazer, que é mesmo com o sacrifício da própria vida, nós defendermos o nosso país, nós defendermos a nossa pátria, nós defendermos os nossos valores. Brigadeiro, e qual que foi o Adélfia mais difícil que o senhor teve que dar na vida? É o Adélfia mais difícil que eu tive que dar e eu não dei, eu não dei. E eu me penitencio hoje todos os instantes. Foi o Adélfia para o Major Bombonato. Ele, quando faleceu, eu não estava, obviamente, mais no esquadrão, não estava mais, eu estava em outra área de atividade dentro da Força Aérea. E por uma série de circunstâncias particulares, eu não tive a possibilidade de me deslocar até Fortaleza no momento em que ele era enterrado. E esse Adélfia, ele certamente merecia, eu infelizmente não dei, infelizmente eu não comandei e ele merecia, merecia que, independente do problema que eu pudesse ter, que eu tivesse presente, mas eu, lamentavelmente, eu não tive, e isso daí é uma, é uma, é a primeira vez que eu falo isso, eu nunca falei isso, mas, é uma, é um, é alguma coisa que eu me, me condeno e que eu não, na ocasião, eu não consegui administrar, eventualmente, os problemas que eu tinha para poder participar dele, desse, desse momento em que o, 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 o anel bombonato estaria sendo enterrado lá em Fortaleza e comandar para ele um Adelphi. Mas eu, neste instante, aonde ele estiver, que ele receba o meu Adelphi mais solene e mais sincero possível, porque eu, nessa situação, eu falhei. Eu cheguei a fazer para o Brigadeiro Nero Moura. Eu era comandante da Base Aérea de Santa Cruz quando o Brigadeiro Nero Moura faleceu em 1994 e o Brigadeiro Nero Moura estava sendo enterrado e ninguém ia falar nada, ninguém ia falar nada. eu, como comandante da Base Aérea, acabei tomando a iniciativa lá, falei uma bobagem que eu falo e comandei o Adelphi para o Brigadeiro Nero Moura. Mas nem esse foi o mais importante que eu fiz. O mais importante que eu fiz é o que eu não fiz, que é esse para o o Bombonato, meu amigo, e que eu peço a ele muitas desculpas por não ter feito isso. É isso aí, meu amigo Bombonato, Adelphi, para você. Brigadeiro, como é que foi esse trabalho de implantação do AMX na FAB? O trabalho de implantação começou em 88, a primeira aeronave começou a voar em 1990 no esquadrão, janeiro de 1990, e nós estabelecemos internamente uma meta de que no espaço de dois anos nós tínhamos que estar com um avião operacional minimamente. E esse operacional significa com capacidade de executar uma missão de ataque ao solo. Começamos a desenvolver as nossas as nossas ordens de instrução e as nossas normas de as nossas NPAs de cada atividade. O voo diurno, o voo por instrumento, o voo noturno, o voo de formação e foi mais ou menos isso que norteou o nosso trabalho. Uma das questões, por exemplo, que nós tivemos internamente foi discutir se o avião devia fazer tiro aéreo ou não. Porque, como ele é um avião de ataque ao solo, cuja missão primordial é ataque ao solo e não é defesa aérea e não é superioridade aérea no sentido de obter superioridade aérea no espaço de um combate aéreo, etc. mas sim, temos que ter uma capacidade de autodefesa, minimamente de autodefesa. Temos que ter capacidade de, sei lá, eventualmente um avião apareça na nossa frente de abater ou não, de abater. Mas devemos ou não devemos treinar tiro aéreo? Então, nós discutimos internamente se deveríamos ou não deveríamos fazer tiro aéreo. Por exemplo, o Red Up Display foi a primeira vez que a Força Aérea operava Red Up Display. O Red Up Display, a operacionalidade, o funcionamento do Red Up Display é um item crítico ou não crítico? O avião pode voar com o Red Up Display ou não pode voar sem o Red Up Display? Porque, ou seja, essas questões básicas, mínimas, cercou o nosso dia a dia de verificação externa do avião antes dele partir para a decolagem. O Mirage já não tinha esse cheque final de manutenção. Com o MX, deveríamos ou não deveríamos ter esse cheque final de manutenção? Ou seja, é a folha de papel em branco na nossa mão para escrever. E começamos, sim, a voar sempre com esse espírito no arco de dois anos, 90, em 1991, nós deveríamos realizar o ataque ao solo. E foi assim que foi feito. Fomos metas por metas, etapas por etapas, voo de urno, voo noturno, voo de formaturas. Chegamos até a desenvolver missões de combate para definir a performance do avião num caso de combate aéreo, como é que defensivamente nós iríamos nos comportar. E chegamos até 1991, no 22 de abril de 1991, onde nós já tínhamos feito uma campanha mínima de missões de ataque ao solo com munição de treinamento. Todos os nossos pilotos já tinham desenvolvido essa habilidade. E aí, no 22 de abril, nós nos declaramos prontos para participar da demonstração operacional, se assim julgassem conveniente. Questionar do esquadrão para ver se realmente o esquadrão era capaz, nós dissemos que sim. E no 22 de abril, nós participamos, de 22 de abril de 1991, nós participamos da missão de demonstração onde nós guarnecemos o avião com uma configuração que até então era novidade na aviação de caça brasileira. Nós configuramos o avião com três Twin Carrier. Que são aqueles podes duplos, que vão duas bombas em cada um deles. E fizemos esse emprego no 22 de abril. Eu recordo que o Brigadeiro Taveira, ele era o presidente da Copac da época. Mas quando eu fiz o lançamento e batendo papo com ele, pô, Brigadeiro, como é que foi? Ele falou, pô, Kire, quando você lançou a bomba, eu pensei que lançou muito alto, a bomba vai cair curta. Ele, Brigadeiro Taveira, falando. E qual não foi a surpresa dele quando as seis bombas lançadas lá de cerca de 10 mil pés, grande altitude, foi uma altura bem maior do que a que normalmente os aviões lançavam da época. As seis bombas voando acabaram atingindo precisamente o alvo ali colocado. Naquele instante, a OAMX passou a angariar o respeito daqueles caçadores presentes. Naquele instante, aliás, foi a única missão que eu, como pessoa física, como comandante, foi a única missão que eu me arvorei a fazer. eu não fui o primeiro piloto a solar no esquadrão, eu não fui o primeiro piloto a fazer uma série de missões, eu não fui nada, porque os outros eram que eram, era necessidade do serviço que ditava quem iria fazer. Mas, nesse caso, por todo o envolvimento, por todo o que cercava, né, aquele momento, eu me arvorei pedir permissão aos meus amigos pilotos e demais pilotos, eu falei, não, deixa eu fazer, porque, bom, é minha responsabilidade. E aí nós fizemos, isso daí foi realmente um marco, ao final do qual eu passei um rádio, eu, como comandante da unidade, eu passei um rádio no dia seguinte para o então comando-geral do ar, declarando, entre aspas, ousadamente, né, ousadamente, declarando, a unidade pronta para o combate. Eu, realmente, eu fiz esse rádio e isso daí nos deu uma, um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande e foi quase como se fosse assim, missão cumprida. Foi muito bom, foi muito bom mesmo. Brigadeiro, e com todas essas experiências, com toda essa sua vivência operacional, gerencial, chegando hoje, com toda essa bagagem, você deixaria alguma mensagem para quem hoje vai estar no segundo do quinto grupo de aviação, esquadrão Joker, que vai voar nas fronteiras em missões de defesa aérea, policiamento do espaço aéreo, futuramente vai voar o Gripen, alguma mensagem, algo que eles possam absorver e carregar consigo na sua jornada? nós não chegamos aqui de graça, a verdade é essa, né? Então, o que eu poderia dizer para essa geração, as próximas gerações, é que eles não chegaram onde chegaram, onde eles irão chegar, de graça. Ah, de repente, o mundo é assim, era assim, não, o mundo tinha esse hangar, tinha esse telhado, o avião era assim, não, isso daí não é automático, isso daí houve um longo caminho percorrido para que ele estivesse naquele ponto com aquela possibilidade de fazer aquele seu trabalho, né? Mas vale a pena de vez em quando ler o passado para entender o presente. Uma vez eu tive assim, num momento de um picadinho, né? O picadinho é aquele almoço que nós nos reunimos os pilotos de caça para comemorar o desembarco do grupo de caça na Itália no dia 6 de outubro. Nós fazemos questão de fazer esse encontro, volta bebendo no passado, bebendo a história do passado. E nesse picadinho eu apresentei os pilotos de caça que estavam presentes ali, por coincidência, estavam presentes ali pilotos de caça de todas as gerações que a gente pudesse identificar num arco de tempo de 20, 25 anos. Então, tinha aquela geração que só voou o avião a hélice e saiu do P-40, P-47 até o supersônico. Eles pegaram isso. É a geração de 1940, 50 e 60. Teve a segunda geração que pegou do supersônico no supersônico. Pegou do analógico ao digital. É a geração que eu me coloco. Que eu peguei a transição do analógico até o digital que esse avião nos apresentou. não é? Aí, teve uma terceira geração que dentro do digital ele pegou o visual e o além do campo visual. Né? Porque eu, no digital, a guerra pra mim acabava no pôr do sol. Quando batia o pôr do sol, eu fechava o hangar e vinha pra dentro pra planejar as próximas missões. Porque eu não tinha capacidade de operar noturno. um. Dois. O meu míssil era só no campo visual. Eu não sabia aquele plot que eu tinha no radar. Eu não conseguia identificar quem era e eu, muito menos, atacar quem fosse. Então, existe essa geração que ampliou a performance, o emprego da caça do visual para além do campo visual. E existe agora essa geração que está iniciando agora, com o Gripen. o que vem depois do alcance do campo visual? O que vem depois? Com os drones, com os UAV, os loyal wingmen. São essas coisas que a gente ouve a televisão falar dos ataques que acontecem e eventualmente estão acontecendo no Oriente Médio, onde UAVs, o veículo não tripulado está sendo empregado para fazer uma missão operacional, um avião não tripulado está sendo utilizado junto com outro avião tripulado. Essa geração que vai começar a voar o Gripen, essa geração que vai começar a escrever como é que vai ser a Força Aérea. Então, se hoje a Força Aérea que eles estão encontrando, Gripen, toda a capacidade que a aeronave tem, ela existe, ela está ali ao dispor deles e caberá a ele empregar esse avião na sua plenitude operacional. Eles estão tendo um computador de altíssima geração na mão. Caberá a eles utilizá-lo em sua plenitude ou se vai ser só para fazer as operações aritméticas básicas. Eles é que estarão a cargo deles desenvolver isso, decidir sobre isso. Então, nessa decisão que eles eventualmente tenham que tomar, e é essa mensagem que eu diria, olhem para trás. Olhem para trás e lembrem-se dessa frase. Honra a quem nos precedeu e glória a quem nos seguirá. O mundo não começou agora e nem terminará agora. O tijolinho que ele está colocando é tão importante quanto o tijolinho que foi colocado há 40 anos atrás. e ele só está onde ele está porque alguém há 40 anos atrás ou ao longo desses anos todos vem colocando esse tijolinho em cima de tijolinho para construir essa catedral belíssima que hoje significa ser a Força Aérea Brasileira. É uma mensagem que eu digo para eles aí. Não esqueçam, nada foi de graça. Honra a quem nos precedeu e glória a quem nos seguirá. É isso aí, meus amigos. Bom... Obrigado. 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 Comença. Obrigado.